Tem um cara dentro de uma casa que shit-trap, hein. É, meu, como é que ele tá ali, velho? Não faz nem sentido isso. Vou dar uma volta aqui, velho. Matou. O fato é que eu urge logo o dia do escape meada, velho. Agora é o prédio vermelho. Uhum. Caiu o cara aqui no nosso também. Tá. Cara, bom que eu até agora não acerro. Pega, entendeu? É porque é assim, tá suado, mano. Tá suado, mano. Tá suado, mano. Tá te seguindo? Não tá perto. Tá comigo, tá comigo, cara. O que a gente já foi? Ah, porque eu não tô ninguém perto. Daqui a pouco eu botei minha ult, velho. Na verdade eu já botei agora, velho. Dá pra ultar lá e... Fazer alguma brincadeira. Beleza. Estão mais ou menos nessa casinha aqui depois, eu acho. Já... Explotaram já. Ó. Dá pra ir nesse cara aqui dentro, velho. Esse aqui já vai. Desenvolvei mais um. Boa. Boa. Tô seguindo a Rafe aqui. Aí também. Mano, tem um carregador de CMT lendário ali. Onde o cara tá indo? Pegou, eu acho. Pare! Não, acho que ele pegou, velho. Ah, acho que ele pegou, velho. O que tá agora? Tem um só, né? Tem um só, né? O que tá que anda indo? Tá pronto. Tem uns caras aqui. Ah, então... Ninguém pegou o tranco. Tenta parar aí. aqui pegaram tudo aqui tá aqui puxando outro lado eu acho que é um bot carai, parecia que o meu tiro varou ali no vidro, achei aquele vidro ali, ah essa não passou cara provavelmente sim porque eu atirei bem no vidro, foi bem estranho, subiu não desceu, subiu, ai, botei muito dano muito dano ai do cara que tá aqui atrás cara eu acho que sim vei, bem que não tá, cheio de loot não acho que era sim, é ele mesmo vei, tinha um cara que subiu o balão já tá dando bala em mim, já me viu tem ninguém por aqui é ele na frente muito dano é ele tá de cabra aqui tô seguindo um caustic aqui vei tem gente pra caramba nessa casa vei tem gente pra caramba nessa casa vei pô num caustic tá comigo numa bala eu tô seguindo ah não, nem fui dando que ele caiu ele tá indo pra pra ai mesmo não, nem tá aqui não é aqui não 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 o bocãn já trouxe ele tá com o lendário aqui vem tá ai nossa amiguinha aqui tem, tem 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 um cara que vai tem nosso amiguinho Deitamos um. O outro é metá-meada aí. O Pathfinder morreu pra bot, cara. Era bot ou não? Era bot isso aqui, véi. Eu vou voltar aqui. É essa casa aí mesmo, véi. Eu tomei tiro. Não sei de onde. É, tá querendo sair. Eu sei que... Ah, levei de trás lá. Tô marcado. Deixa eu ver se tem uma crowbar aqui, véi. Provavelmente é a crowbar que ele pegou. O cara comigo já. É, pegaram a crowbar daqui. Peraí, tô lutando. O Pathfinder comigo tá melhor, véi. Um, eu deitei aqui. Me deu muita dano, véi. Foi, foi, foi. Eu acho que esses caras aqui não eram da crowbar, véi. Ou era, é. Tem cara aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Eu vou descer agora. Se não é ruim, eu só desço, véi. Não vou conseguir subir tão fácil não. Não, não vai dar ruim isso não. Não, eu to curando aqui abaixo. Quase matei uma Life Flight. Agora matei. Agora matei. Caiu aqui, caiu aqui. Muito dano. Matei? Não tem aqui. Tem dois caras aí, véi. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Tem um cara aqui dentro, véi. Muito impossível. Nossa, tem cara aqui dentro, véi. Dei um. Ah tá sim. Se eu voltar pra cá, aí eu fico com o sinalizador tudo a hora. Achei, tem cara aqui no meio do... Tem um cara dentro de uma casa que x-trap, véi. É, véi. Como é que ele tá ali, véi? Não faz nem sentido isso. Vou dar uma volta aqui, véi. Matou um e morreu pro outro, viado. Matou um e morreu pro outro, viado. Não, matei e morreu. Ele tá sozinho, véi. Não, não. Tu morreu pro Sebas e... Matou outro. Agora você tem que achar um amigo dele, véi. Mataram. Mataram por aqui, então, véi. Achei. Meu Deus do céu. É mais de um. Não, não, não. Brincolete. Vamos lá. Caindo aqui, meio estranho. Viu o que da diferença? É. Parece uma codona. Parece uma codona, não aguentei não. Tem gente aí? É, bate. Por que meu boneco não tá correndo, velho? Isso aqui não é bate não, velho. Cara, meu boneco não tá correndo aqui, sangue. Não, 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 não. Se ele for de finalizar, me avisei. Beleza. Vai, velho, velho, velho. Que que é isso? Que que é isso? Caralho, mas o moleque não sai, velho. A movimentação parece que tá diferente, sei lá. Ah, não. Então, aí, ó. Mais um tiro de, sei lá. Tão tocando, tão tudo bobinando lá. Me salva e a gente fuga. Dá aquela fuga. Cara, tá meio difícil de salvar aqui, hein. Cara, eu diria que é tudo uma perspectiva, mano. Diferenciada. Tinha esvazado aqui. O que 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 é difícil pra você? Que que isso é grave? Gela? Não. Eu vou montar bait aqui. Vai montar um bait. O cara sacou pra guileimar. O seu não viu. Ele saiu. O que que foi direto? Tem outros, tem outros caras tirando o mesmo. Outro escadinho. Tão ali na frente. Já vi. Tá com arma já? Aham. Uma galera chegando aí. Tá indo pra tua casa agora. Dei 146 no bloodhound ou na raid. Quebrei 14, quebrei 14, quebrei 14, quebrei 14. 64 nela ou só vai? Só vai, os dois tá meado. O outro correu, velho. Não sei se tá, não. Matei. O? Tem mil, mano. Aí, boca. Eu matei com a ult. Essa foi boa, matar com a ult é sacanagem. Tem time trocando aqui. Só dois. O cara de trás aí levou muito dano, velho. Ateu o caos aqui. Outro time aqui. Vou não. Aí, agora eu fui. Tem mais cara que ele. Tá bem alto. Um toque. Deixa eu achar uma mira 3x aí, me avisa. Beleza. Tem uma 2x aqui da quadrada. Não, é incrível, esse cara levou um monte de dano. Ele tem um monte de sniper. Não, é incrível. Ele tem um monte de dano. Não, é incrível. Não, é incrível. Tem um mirage por ali por cima, velho. Aham. Tô sem mal, eu tô só de doce. Se não é esse maluco que chega a barra. É pra explicar o que depois tem barra aqui. Achei. Chega ali. Tô vindo nele direto. Ele usou agora um monte de mirage dele. Vou pegar a bondade do cara aqui, senão ele vai te lutar, velho. Eu acho que ele é esse aqui, velho. É esse daqui mesmo? Chega. Já foi, já foi. Eu não sei. Aí, o balão aqui, acabaram de usar. Vieira, tá cá. Tá com a marca ainda. Acabaram de usar o balão. É eles mesmo. Tem cara, tem cara aqui ainda. Aí, você vai de tu em. Outro tiro em cima. Eu te matei. E brotou pra minha data, minha data. Perfeito nele. O outro puxa o balão, eu acho, do time deles. Eu acho que é que é que é o balão. Tô que ter um balão também, velho. Vou virar lá. Ah, está aqui, está aqui. Eu vou abrir na minha frente. Vamos lá, lifeline. É decorativo, boa. Ah, é ok. Pega o loot. É, não, tem cara aqui. Tá chegando. Usou void. Agora é que tá na minha frente. Ok. Tá chegando de balão, hein tío. Grupo. Eu não consegui sair não, eu quebrei o face do face, até no finalizando. Só o caustic aqui, o face ele usa o... 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 voltou aqui. Tá rilando, 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 na minha frente. Tá rilando ela. É, rilou, rilou. Ele não se rilou não, só ele agora. Pode correr atrás dela, pode correr atrás dela. Não, 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 ah tá. Pode correr atrás dela, pode correr atrás dela. Tá lá, tá dentro da casa ele se correndo. Morto. Vá. Parece que onde pegou, code, ele não consegue. O que você vai sair aqui? Quer que você? Já estou, já estou. O cara tá trocando um cobre, eu acho Tô que ser um bau É, ele tá trocando um cobre? É um caixa aqui Aí 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 E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma